Oi gente, eu sou Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre os benefícios da leitura. Para você que ainda não assistiu aquele vídeo Como Ter Vontade de Ler, assiste lá porque o vídeo de hoje vai complementar aquele vídeo. Se você souber desses benefícios, eu tenho certeza que você vai ter muito mais vontade de ler porque você vai com certeza querer ter todos esses benefícios na sua vida. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de lembrar que o meu livro Os Quatro Elementos agora também está à venda no meu site, lá junto com o meu blog, porque agora eu fiz um blog dentro do site onde eu estou vendendo esse livro. Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo e vocês podem entrar lá e também seguir o meu blog onde eu vou colocar sempre todos os conteúdos dos meus vídeos aqui no canal. Eu vou colocar lá no blog. Então, agora vamos lá para o vídeo. O primeiro benefício que pode ajudar muita gente, principalmente pessoas que sofrem com insônia, ler ajuda a dormir. Quando você lê um livro antes de dormir, você pode... Muitas pessoas não leem antes de dormir justamente porque dá sono. E aí a pessoa não consegue prestar atenção, aí vai lendo, e aí não consegue entender nada, e quando vê já está dormindo em cima do livro... Mas isso é super normal, então não se preocupe se isso acontecer com você. Porque isso é até bom. Você vai dormir, você vai ter um sono melhor, você vai ter sonhos melhores quando acordar, e isso vai te ajudar muito na sua vida. Outra coisa é que ler reduz o estresse. Então, quando você está lendo, você relaxa, você dá uma acalmada, você viaja na história, e aí você não vai ficar tão estressado como se você, dependendo do que estiver acontecendo com você na sua vida, então ler reduz o estresse. Uma curiosidade é que ler te deixa mais atraente, sim. Por quê? Ler, quando você lê, você fica mais esperto e fica mais intelectual. Consequentemente, você vai ficar mais atraente. Outra coisa muito legal é que ler te deixa mais confiante, mais determinado a realizar os seus sonhos. Então, quanto mais você se identifica com a história, com os personagens, você vai ganhar mais confiança para isso, e você vai ter muito mais fé que você um dia vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Ler também amplia o seu vocabulário. Você já viu aquelas pessoas que não sabem, se encontram na rua, mas não tem diálogo nenhum, não sabem o que conversar, e fica naquela mesma... Então, se você não quiser ser esse tipo de pessoa, passe a ler melhor, que você vai ampliar o seu vocabulário, vai ter mais assunto para falar com as pessoas, e você vai passar a ser uma pessoa muito sociável. As pessoas vão querer conversar com você, porque você vai ter uma pessoa com assunto. Outra curiosidade é que ler romance amplia a sua atividade cerebral. Então, se você gosta de ler romances, você aí está com uma boa atividade cerebral funcionando, hein? Ler não só ajuda na sua vida social, mas também ajuda na sua saúde. Quando você lê livros, se você tem esse hábito de ler livros diariamente, ou ler um livro por mês, não sei, mas você tende a se prevenir com doenças como o Alzheimer e a demência. Então, fica a dica. Se você não quer ter esses problemas seríssimos, passe a ler livros, que você vai se dar bem. Ler também te ajuda a escrever melhor. Então, se você é daquelas pessoas que querem fazer uma boa redação na escola, ou então estão querendo escrever livros, então passe a ler muitos livros que você vai ter mais influência, e vai, consequentemente, escrever muito melhor, com o seu vocabulário mais amplo, e com a sua facilidade de dissertar as coisas. Ler também te torna mais inteligente e melhora a sua memória. Então, se você é daquele tipo de pessoa que anda esquecendo as coisas muito fácil, e aí você marca um compromisso, esquece. Se você quer melhorar a sua memória, se você quer se tornar mais inteligente, comece a ler livros, que essa é uma ótima dica, um ótimo começo para você. E, por fim, ler te torna mais estudioso. Por quê? Se você tem o hábito de ler, se você gosta de ler, você já está habituado a estar lendo, 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 e aí, quando você pegar um livro da escola para ler, você já vai ler aquilo com muito mais facilidade, já vai estar acostumado com isso, e você vai aprender muito mais, com muito mais facilidade. Então, se você quer ter mais vontade de estudar também, passe a ler livros, e aí você vai conseguir se desenvolver muito melhor nos seus estudos, tirar só nota boa na escola, hein? E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e ative o sininho de notificação para você poder receber todos os próximos vídeos e todas as novidades aqui no nosso canal. Então, até o próximo vídeo!